Música Estamos nesse momento na igreja do Pastor Lisboa, aqui onde o Pastor Paulo Mora vai pregar. Vejam sua festa só. Jesus é meu Pai, caminho da vida, me rega meu Pai, se matou no mim. Jesus é meu Pai, caminho da vida, me rega meu Pai, se matou no mim. Jesus é meu Pai, caminho da vida, me rega meu Pai, se matou no mim. Jesus é meu Pai, caminho da vida, me rega meu Pai, se matou no mim. Jesus é meu Pai, caminho da vida, me rega meu Pai, se matou no mim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.